Um pouquinho das compras do final de semana, né Verona? Isso, gente, as meninas já embalaram metade das vendas do final de semana, tá? E eu vou mostrar algumas aqui pra vocês, que teve a nossa Birkin Valentina. Olha aqui que linda que ela é. Quem comprou foi a Nilce, ela mora em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. A nossa bolsa Manu, na cor azul, quem comprou foi a Fúvia, ela mora aqui em Ribeirão Preto. E teve a nossa Copacabana, gente, tem uma só dela no site. Quem comprou foi a Adriana, de Botucatu. Teve nossa Mochilinha Lorena também. Essa aqui quem comprou foi a Aparecida, ela mora em Goiânia, Goiás. Ó, outra Manu, agora na cor nude. Essa é da Ana Cristina, de Promissão, tá? E aqui nós temos a Reposição, que também foi recorde de venda aqui, a Ipanema. Que essa daqui é da Fernanda e ela mora lá em Osasco. Olha lá, mais uma aqui, ó. A Marta, de Rio Claro, também conseguiu garantir a dela. E a Sandra, de Ilha Bela. Olha só, ela vai passar lá em Ilha Bela, que linda. Também conseguiu garantir a dela, hein? Tá aí um lugar que eu nunca fui, Ilha Bela. Eu já fui. Você já foi? É lindo. O que você acha de você me levar? Hã? Eu não tô morrendo. Uma noite romântica, umas férias românticas. Nossa, agora! Vamos lá arrumar as malas. É isso aí, galera. Vamos deixar o link aqui pra vocês. Ainda tem bastante coisa lá no site. E hoje chega novidade. Amanhã a gente mostra tudo. Tem lançamento no decorrer da semana aí, hein? Tchau.